Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Adelinha Andrade, sou fisioterapeuta e eu vou falar de um assunto muito legal hoje que eu adoro, que é a respiração. Se você já fez uma aula de pilates, se você já fez algum atendimento com fisioterapeuta, com certeza ele já te falou pra respirar. Fala, meu filho, vai devagar, respira fundo aí, não prende o ar. Mas por que será que a gente pede tanto isso, né? Existe alguma explicação fisiológica pra isso? Existe, eu vou dar aula pra vocês agora. Vamos pensar que a respiração é algo natural. Ninguém pensa pra respirar, graças a Deus. A gente pode, né, inspirar e expirar e a gente tem um volume de respiração natural, quando nós não estamos em esforço, certo? Então, naturalmente, nós temos um padrão respiratório. Algumas pessoas, a maioria delas, tem um padrão respiratório mais apical, que é no ápice do nosso pulmão. O que seria isso? É onde a gente movimenta mais essa parte superior do nosso pulmão, certo? Por que a gente tem isso? Por que a maioria é isso? Nós somos extremamente ansiosos, gente. Nossa geração é muito ansiosa. E não importa se é a pessoa mais nova não, às vezes é a pessoa mais velha mesmo, a pessoa de mais idade, tem uma respiração mais apical. Isso também acontece em pessoas que têm dificuldade respiratória por algum problema respiratório mesmo. Tem, a respiração muda em quem é DPOC, a respiração muda em quem é asmático, enfim. Então, nós temos padrões de respiração e a maioria das pessoas tem esse padrão mais apical. Quando nós trazemos o nosso paciente para o nosso atendimento, nós temos que ver que ele está vindo de uma rotina, que ele está vindo do trabalho, que ele está estressado, que ele está correndo, que ele tem horário para cumprir, que ele está com dor ali, certo? Respirar vai ajudar a trazer esse paciente ali para aquele momento. Ah, mas que coisa ajuda. Faça com o seu paciente, porque a respiração vai te ajudar a ter percepção corporal. Percepção corporal é super importante. Se você quer trabalhar um músculo, a força de um músculo, se essa pessoa tiver uma boa percepção corporal, ela vai saber contrair melhor esse músculo, tá? Então, trazer essa pessoa para a aula através da respiração já vai ser importante. Isso ajuda a acalmar, já ajuda a ativar o sistema parasimpático também, tá? Nós vivemos muito no sistema simpático, né? Então, vai ajudar a ativar o sistema parasimpático e te trazer para esse momento, certo? Por que que isso é importante também? Porque se a nossa respiração é muito acal, nós temos uma leve, grande tendência, se é que isso existe, né? Então, uma tendência a usar muito mais a musculatura inspiratória de uma forma forçada. A musculatura inspiratória é maravilhosa, ela está ali para ser usada mesmo. A gente não quer parar de usá-la, mas às vezes a gente usa ela com muita força, muita intensidade. A gente acaba sobrecarregando o sistema inspiratório. Com ele, a musculatura inspiratória. Se você não se lembra, a inspiração, ela é mais ativa e a expiração, ela é passiva. Então, pensa que para você encher uma bexiga, você precisa fazer força. Você precisa ter uma atitude para isso. Para você soltar o ar da bexiga, você não precisa, você só precisa... Assim também funciona com o nosso sistema respiratório. Então, nós temos muito mais músculos inspiratórios que trabalham mais nisso, para serem ativados nisso. Se a nossa respiração é muito apical, nós ativamos com mais intensidade essa musculatura. E essa musculatura está ligada cervical, ATM, ligada a ombro, escápula. Muitas pessoas podem ter problemas nessas regiões ou já tem algum problema nessas regiões e ter esse problema, essa dor, esse incômodo intensificado por conta da respiração, tá? Então, ensinar o nosso paciente a respirar vai saber ele direcionar melhor essa percepção corporal e fazer ele usar melhor as musculaturas expiratórias. Para que ele consiga relaxar, na verdade, usar menos as musculaturas inspiratórias, tá? Então, aquele ombro que estava mais tenso, aquele trapézio sobrecarregado, aquela cervical, principalmente aquela região ali abaixo do crânio, na base do crânio, fica muito tensionada, né? Então, já vai ajudar a gente. Às vezes a gente fica lá liberando, liberando, massagiando, fazendo pontagem, fazendo isso aqui. Cara, ensina o seu aluno a respirar. Isso já vai ser muito vantajoso para ele, certo? Terceira coisa, além de relaxar a musculatura inspiratória, ajudar a dar esse time para ela poder relaxar um pouco ali, nós conseguimos ativar mais, com uma respiração mais basal, uma respiração mais diafragmática, a musculatura abdominal mais costal. Conseguimos melhorar a mobilidade das nossas costelas. Nossas costelas estão conectadas onde, gente? No nosso externo, né? Nas nossas clavículas. Estão conectadas na nossa coluna. Então, toda a parte torácica está conectada nos nossos tórax ali, nas nossas vértebras torácicas, tá? E isso é extremamente importante, porque se eu tenho uma redução da mobilidade das costelas, se eu tenho uma mobilidade menor da minha caixa torácica, se eu tenho uma mobilidade menor da minha caixa torácica, isso pode influenciar lá na minha lombar, tá? Nos movimentos de lombar. Tenta você fazer uma rotação de tronco inspirando, e depois fazer uma rotação de tronco expirando. Vê se não tem diferença. Com certeza você vai ter mais mobilidade na rotação de tronco se você estiver expirando, tá? Não estou dizendo aqui que nós temos que sincronizar realmente os movimentos ali com a expiração. Facilitaria. Essas vezes esse é o seu objetivo de ganhar esse movimento. É uma técnica que a gente pode usar para facilitar o ganho do movimento. Não tem problema nenhum. Mas também não quer dizer que a gente tem que ficar exatamente todo o movimento sincronizando com a respiração. Mas nós temos que ter em mente que trabalhar o volume de ar que entra e que sai vai ajudar também a trabalhar a mobilidade torácica e com isso ajudar a mobilidade da caixa torácica e da coluna torácica, tá? Então mobilidade de caixa torácica influenciando a mobilidade de coluna torácica. Belezinha? Então fica mais fácil de entender. E eu falei também da ativação da musculatura abdominal, né gente? O abdômen, não só o reto abdominal, os transversos, os oblíquos, eles ajudam na sustentação da nossa coluna lombar, certo? Então não quer dizer que você tem que meter exercício de abdômen para o seu paciente, de maneira nenhuma. Mas trabalhar a respiração ajuda você a ativar essa musculatura. Não é sair pedindo para todo mundo contrair o abdômen, não, tá? Porque excesso de contração abdominal também influencia lá atrás. E talvez seja esse o problema do seu paciente. Nós podemos encontrar os dois casos. Pessoas que não têm contração nenhuma de abdômen. Mulheres que tiveram diástase, que não fecharam muito bem, né? Após a gestação, por exemplo. Pessoas que têm uma hiperlordose, têm um pouquinho mais de dificuldade de ativar a musculatura abdominal. Então a gente pode usar a respiração a favor dessas pessoas também, tá? E nós temos também, ao contrário, pessoas que aprenderam, pessoas muito rígidas, que aprenderam a segurar muito a respiração. Foi ensinado um tempo atrás, principalmente dentro do Pilates, que nós deveríamos andar contraindo o nosso abdômen o tempo inteiro. E isso influencia na saúde da nossa lombar, principalmente. Então saber ensinar o nosso aluno a respirar e respirar durante os exercícios vai fazer com que ele saiba quando ele deve contrair realmente o abdômen e quando não deve. Porque nem sempre é necessário, tá? Então isso é super importante para o seu paciente. Muito legal, né, gente? A anatomia respiratória é muito legal. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês o porquê que vocês têm que respirar e respirar certo. E como vocês têm que ensinar os seus pacientes também. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.